Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Macron diz que Putin assegurou que não planeja iniciar uma escalada na Ucrânia, mas o Kremlin nega que o russo tenha dito. O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou Moscou para se reunir com o líder russo, Vladimir Putin. O presidente francês disse que esperava que as conversas pudessem levar ao distensionamento da crise envolvendo a Ucrânia, acrescentando que quer evitar uma guerra e construir elementos de confiança, estabilidade e visibilidade para todos. Esta discussão pode dar início à direção que precisamos tomar, que é no sentido de uma desescalada, disse Macron no início da reunião. Putin afirmou que Moscou e Paris tinham preocupações comuns sobre a situação de segurança na Europa e que a França vem trabalhando há anos para a solução do conflito na Ucrânia. Depois de se reunir com Putin, o presidente francês se encaminhou para Kiev, a fim de se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, onde disse que a resolução da crise em torno da Ucrânia pode levar meses. E também confirmou que o presidente Putin lhe assegurou que não estaria por trás de nenhuma escalada de tensões. Trocamos opiniões com Putin sobre questões de segurança e assuntos militares. Ele me disse que não promoverá a iniciativa de uma escalada. O presidente ucraniano afirmou que a França pretende fornecer 1,2 bilhão de euros, aproximadamente 7,2 bilhões de reais, em ajuda macroeconômica ao país para estabilizar sua economia. Discordando das falas de Macron, o Kremlin disse que as afirmações de que Vladimir Putin prometeu ao francês de que Moscou não realizaria novas iniciativas militares em torno da Ucrânia, não estavam certas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia e a França ainda não haviam conseguido chegar a um acordo sobre a diminuição das tensões em torno da Ucrânia, mas disse que a redução era necessária e que a reunião havia fornecido a base para a continuação do trabalho nessa frente. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.